Pessoal, vamos continuar nossa aula de controle de qualidade. Estávamos discutindo sobre embalagem, né? Nós vamos voltar um pouco aqui na questão da esterilidade. Vamos discutir processos de validação de práticas assépticas, de práticas estéreis. E depois vamos discutir sobre o MediaFill, que é uma simulação de esterilidade de embalagens. Estão vendo os slides aí, direitinho? Sim. Beleza? Sim. Bom, validação de processos de esterilizantes. Na verdade, qualquer processo da indústria, de uma farmácia de manipulação, ele tem que ser validado. Isso envolve a elaboração de manuais de normas e rotinas, procedimentos operacionais padronizados, os POPs, né? E cada um desses processos tem que seguir uma norma. Normalmente, a Vigilância Sanitária, a Anvisa, apresenta orientações com relação aos processos, além de uma legislação, né? A própria legislação já orienta como proceder a elaboração e a validação de processo. Então, a questão da esterilização é um pouco mais crítica, porque nós estamos falando de medicamentos estéreis algumas vezes, né? Lembrem que o padrão de qualidade microbiológico de medicamentos, ele segue o que preconiza a farmacopéia brasileira, mas as embalagens, né? A embalagem primária, ela também deve seguir o padrão de qualidade microbiológico, né? Não faz sentido você ter todo um processo asséptico, feito com técnica estéreo, e no final você falhar na qualidade microbiológica da ampola, do frasco, da embalagem primária. Então, considerando a validação de processos esterilizantes, há vários aspectos de similaridade que independem do processo específico adotado, sendo fundamental documentação, principalmente. Todos os processos precisam ser validados, né? Como eu disse, em POPs, descritos em POPs, em manuais de normas e rotinas, e toda a técnica deve estar contida, né? Dessas especificações, as referências bibliográficas nos POPs. E, como a gente está falando de controle de qualidade, a gente sempre tem um ensaio e um resultado, né? Que vai gerar um laudo. Essa é a evidência do processo, né? Um laudo de controle de qualidade é a evidência de que foi realizado o ensaio. E o laudo traz qual metodologia que foi utilizada. Então, faz parte da documentação, esse relatório completo, né? Desde um POP até o laudo, que foi gerado pós realização do ensaio, né? Sem protocolos completos, incluindo relatórios de validação, com dados acurados e acessíveis, é virtualmente impossível substanciar que um processo tenha sido adequadamente validado. Então, você precisa elaborar o processo, validar, documentar, né? A validação aqui, na verdade, é utilizar uma metodologia que já existe, que já foi validada. É o que normalmente o que se faz. Mas, claro que existe a possibilidade de um desenvolvimento de uma tecnologia nova, de um ensaio novo. Mas aí você tem que validar esse ensaio. Você tem que comprovar que ele realmente é eficaz. Ele vai surtir resultado dentro do que você espera. É uma análise microbiológica? Você tem que demonstrar que ela é segura, que ela não promove resultados falsos, positivos ou falsos, negativos. E assim você vai definir a eficiência do método, né? Então, pode haver, sim, o desenvolvimento de um método novo. Mas não é tão comum. Mas comum é a utilização do que preconiza a Anvisa, a Farmacopéia, a Organização Mundial de Saúde. que é um ensaio que já existe, já foi testado e que é padronizado a utilização. É o que vocês vão encontrar aí na indústria, principalmente em farmácia de manipulação, né? As indústrias ainda têm pesquisa e desenvolvimento de metodologias também que melhoram a eficiência, né? Então, em termos de resultado, de resposta, de poder analítico, sensibilidade e custo também. Calibração é uma outra questão muito importante, porque utiliza-se equipamentos de peso, né? Pesos e medidas e outros equipamentos e maquinário nos processos. E, além de um programa de manutenção preventiva, existe a necessidade de calibração periódica desses equipamentos por empresas credenciadas. No Brasil, pelo Inmetro, né? A condição de qualquer estudo de validação depende da exatidão e precisão das medidas. A representação do processo só é aceitável com um efetivo programa de calibração. A calibração faz parte do programa de manutenção preventiva. Não é somente calibração, né? É manter o equipamento em 100% do seu funcionamento aí, com troca de filtros periódicas, de manutenção da parte eletrônica, né? Elétrica, dependendo do tipo de equipamento aí, que vai garantir que o equipamento realmente funcione da maneira que se espera e que não dê problema durante a linha de produção, né? Você mantém uma manutenção preventiva e isso impede que o equipamento dê um defeito e você precise de uma manutenção corretiva que aí você já tem que parar a linha de produção, né? Qualificação do equipamento. A qualificação, na verdade, é o laudo. Então, qualificação de autoclave. São vários ensaios que são feitos, várias medições por empresa especializada que vai qualificar o autoclave para uso, por exemplo. Indicando que ele está apto. Atinge a temperatura, atinge a pressão, tem eficiência na esterilização, ok? Isso que é a qualificação, o termo qualificação. Deve ser desenvolvida antes, né? Obviamente, o equipamento para ser utilizado ele tem que estar qualificado por uma empresa registrada na Anvisa. A qualificação serve como uma fonte de informação de linha base relativa à operação do equipamento, seu desempenho e manutenção. Se o equipamento foi qualificado, claro que a qualificação é periódica, né? Autoclaves, a qualificação é anual. Então, anualmente, existe a necessidade de qualificação, todo ano. Fora o processo de manutenção preventiva que pode ser mensal, bimestral, semestral, depende do equipamento e do uso, né? Do quanto ele é utilizado. uma questão qualitativa e quantitativa. Controle de alteração do equipamento. O sistema tem por finalidade proteger a validação de cancelamento inadvertido, resultante de modificação planejada ou reparo emergencial em parte do equipamento. Então, o controle de alteração, alguns equipamentos possuem isso automaticamente, né? Ele não permite que você faça alterações, por exemplo, em ciclos para que você não tenha um erro, às vezes um erro humano prejudicando o processo produtivo. Então, é como se fosse uma barreira a problemas. Por exemplo, pensa num autoclave, Eu estou falando do autoclave, deixa eu voltar aqui no exemplo. Autoclave trabalha sob muita pressão e temperatura. Então, é alta temperatura e alta pressão. Normalmente, 127 graus Celsius, 1.5 ATM de pressão. Se ele der um problema na válvula, em uma válvula de controle de pressão, ele pode aumentar, continuar aumentando, aumentando a pressão e explodir, né? Devido ao excesso de pressão. Existem controles internos que identificam o excesso de pressão e desligam automaticamente o equipamento. Então, assim, ele desligando e diminui a temperatura e consequentemente diminui a pressão, né? Então, isso é comum nos equipamentos, principalmente os equipamentos de risco com autoclave, né? Quando vocês escutam dizer que explodiu um autoclave em algum lugar, são esses autoclaves de laboratório que são manuais, não são os eletrônicos. Os manuais não têm essa barreira, né? Controle de alteração do processo aqui, de maneira análoga àquela empregada para equipamento. O impacto de alteração planejada ou inesperada no processo sobre avaliação. sobre validação é avaliado. Então, o sistema estará, no geral, definindo procedimento de operação. Aqui, na verdade, é um conhecimento prévio do resultado, do desdobramento de um problema. Um plano de contingência, né? A gente trabalha com gerenciamento de risco, então, você já tem várias perspectivas dentro de um processo do que pode acontecer. Então, qual o problema que eu posso vir a me deparar num processo produtivo numa indústria? E ali, você já tem vários desdobramentos que são os resultados possíveis e como se comportar perante a cada um dos problemas que podem ser identificados ali no processo, principalmente com relação à utilização de equipamentos. Documentação de processo. Um elemento fundamental do controle do processo consiste em assegurar disponibilidade de documentação suficiente que permita instruções operacionais. Informação detalhada do processo é fundamental. Aqui, nesse momento, estamos falando de POP, procedimento operacional padrão, explicando detalhadamente como operar um equipamento, como realizar um tipo de tarefa, um processo. Isso é importante que esteja disponível e com a quantidade suficiente de informações para que a tarefa do processo seja realizada de maneira segura e efetiva. Desenvolvimento do processo. A documentação de um processo deve ser suportada por estudos de desenvolvimento, os quais estabelecem as faixas de operação aceitáveis pela produção. A validação de processos esterilizantes é uma exigência absoluta. Obviamente, a validação dos processos de esterilização é obrigatório por lei. Como eu disse, adianta você seguir toda uma técnica estéreo para a produção do medicamento, por exemplo, e no final o processo esterilizante de frascos, por exemplo, de não funcionar. E aí, nós chegamos aqui, existe o que a gente chamou de media-fio. Media-fio seria uma simulação do processo para produtos assepticamente envasados. Não só estéreo, mas assepticos, todos, embalados de forma asseptica. O media-fio seria um teste de enchimento da mídia, enchimento da matriz do frasco. Para uma nova planta ou processo de produção, a simulação é efetuada como parte da validação. Então, em processo novo, medicamento novo, na linha nova de produção, você tem que comprovar como é que funciona esse media-fio. É um teste bastante simples. O media-fio é um teste de simulação das operações assépticas de envase em que se substitui o produto, que seria o xarope, a solução, a suspensão, por exemplo, por um meio de cultura. Então, observem bem, após o envase, os exifientes, que seriam frasco, plástico, frasco ampola, ampola, são incubados. Então, aquela ampola seria para envasar um medicamento aí, 5 ml. Em vez disso, você envasa meio de cultura e em Cuba. E aí, você vai observar o crescimento microbiano. Tudo aquilo, aquela técnica que a gente faz de controle de qualidade microbiológico, com meio caseína-soja, meio saborodextrose, que é o meio 1 e meio 2, você faz dentro do frasco. Ali, se houver bactérias, fungos ali, leveduras, elas vão crescer. invasem a 37 graus Celsius para bactéria, 25 graus Celsius para fungo, você observa o crescimento. E ali, você sabe se você usou técnica asséptica na embalagem, se a embalagem primária, os frascos, essas ampolas, elas foram assépticamente produzidas e passaram por processo esterilizante e mantém a esterilização. Aqui um exemplo, eu tenho um frasco, ampula, seringas preenchidas com meio de cultura. Então, a bactéria vai crescer ali, em todo meio de cultura, de maneira a promover, permitir a observação do crescimento. Então, ali você vai saber o quanto que cresceu e faz a contagem. É um método por plate, como o que a gente faz na técnica de crescimento em placa. É um método por plate, você coloca o meio de cultura e a bactéria não vai crescer na superfície como uma estria. O fungo não vai crescer na superfície como se fosse uma estria, técnica de estria. Vai crescer no meio de cultura. O meio de cultura é colocado de maneira líquida, de forma líquida, até ele tomar consistência depois de resfriar, toma consistência semissólida. Geralmente, três simulações consecutivas desse processo são efetuadas para qualificar uma nova planta ou uma nova linha de enchimento. Então, é um dos controles de qualidade microbiológico de embalagens. É assim que se procede. os testes iniciais são conduzidos após ter sido feita a qualificação dos equipamentos e a validação do processo de sterilização. Aí você vai para o media film. Treinamento pessoal, monitorização de ambiente para que se evidencie condições adequadas. Ok? E técnica séptica também, né? Uma das mais prevalentes técnicas usadas na validação de processos farmacêuticos adota aí o cenário que a gente chama de pior caso. Então, é aquele plano de contingência que o desdobramento seria o menos esperado, o pior possível, o pior cenário. Essas situações visam proporcionar o maior desafio ao processo, sistema ou equipamento sob validação. Então, dos desdobramentos que eu falei com vocês que a gente espera no gerenciamento de risco de que isso aconteça, você traça um plano de contingência, um fluxograma, considerando vários casos, mas principalmente considerando a pior hipótese possível. Isso faz parte até da questão de segurança, né? Se, sob tais circunstâncias, forem obtidos resultados satisfatórios, pode existir elevado nível de confiabilidade no sistema sob condições normais, sistema confiável, né? mecanismos de condução a situações de pior caso incluem emprego de materiais e componentes que tenham permanecido na área de processamento asséptico por períodos extensos. Então, é dentro do próprio ambiente, né? Você vai considerar uma contaminação do frasco, uma contaminação da matriz de enchimento, uma contaminação no processo produtivo ali. A gente está falando de microbiologia, né? De media field aí é uma questão de controle de qualidade microbiológico de embalagens, né? Então, você vai considerar todas as possibilidades de problema. Contaminação via recursos humanos, o pessoal ali, contaminação ambiental, contaminação da matriz e aí traçar um planejamento estratégico para cada uma dessas situações, para a resolução de cada uma dessas situações. Aumentar o tempo de enchimento acima daquele necessário. Então, pessoal, quanto mais tempo o medicamento fica na linha de produção sem ser envasado, maior a possibilidade tanto do próprio medicamento quanto dos frascos, das embalagens de apresentar algum problema, principalmente contaminação microbiológica. Uma determinada linha de produção enxer as menores unidades a velocidade maior. Dificuldade de manuseio devido a pequenas quantidades envasadas e as maiores unidades a uma velocidade menor, assim, maximizando a exposição. Então, para a análise, você vai envasar pequenas quantidades rapidamente e grandes quantidades em uma velocidade menor. Então, a primeira seria, apesar da dificuldade maior de manuseio de pequenas doses, de uma ampola de 0,25 ml, por exemplo, como tem a heparina, muito pouca, uma dificuldade maior de você pôr o meio de cultura. Imagina uma ampola que envasa 0,25 ml de um medicamento. É difícil até você colocar um meio de cultura e observar crescimento. Mas quantidades maiores já é mais fácil. Consequentemente, também, em quantidades maiores de produto, de medicamento, você tem que considerar que o tempo de enchimento é maior, a possibilidade de contaminação é maior. Mas é mais fácil de fazer, né? Empregar na simulação do processo um meio com capacidade promotora de crescimento. Então, para fungo, saborrodextrose, incubação de 7 dias a 25 graus Celsius. Bactéria, meio agar caseína de soja, que é o meio 1, incubação a 37 graus Celsius por 4 dias. Você tem que garantir que o meio seja fértil e estéreo, que ele promova crescimento, tenha os nutrientes nas condições, nas quantidades ideais que permitam o crescimento, mas que ele esteja estéreo no momento que você está utilizando. Ele não pode vir contaminado, senão você vai ter um resultado falso positivo. Vai dar crescimento, mas na verdade não é do seu frasco. Já veio seu meio de cultura contaminado, já veio inoculado. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilo, Armin. Vou só abrir aqui, então, só para a gente encerrar essa parte. é um material vocês estão vendo o material aqui do PDF? Consegue ver? Sim. Sim? É um programa de treinamento contínuo, olha só, da Teuto e da Pfizer sobre o Media Film. O objetivo é demonstrar a capacidade do processo em obter produtos estéreis, certificar que os operadores da área asséptica estão seguindo os procedimentos, cumprir com os requisitos das boas práticas de fabricação e verificar possíveis falhas durante o processo que podem comprometer a qualidade do produto. Aqui tem uma figura, olha só, que vai mostrar isso aí, daqui a pouco a gente volta nela. O Media Film é um teste de simulação das operações assépticas de envase em que se substitui o produto por um meio de cultura. Após o envase, os recipientes que podem ser frascos de vidro, ampola, frascampola, devem ser incubados depois da inoculação do meio de cultura. Para passar no teste, as unidades envasadas não devem apresentar crescimento microbiano ou estarem dentro de um limite de aceitação que dependerá do tamanho do lote envasado. A expectativa é de no mínimo três processos de Media Film, como a gente viu, é feito em triplicata, ao início de um processo novo ou de um processo que sofreu alguma modificação, alteração de equipamento, alteração de procedimento de rotina, né? Em seguida, Media Fils periódicos devem ser realizados pelo menos um por semestre. Várias intervenções são realizadas durante um ensaio de Media Film. Elas servem para simular situações cotidianas que podem ocorrer durante um processo produtivo normal e avaliar o impacto que elas podem causar. O impacto maior vai ser a contaminação microbiana dos produtos, né? Essas intervenções incluem parada de máquina, queda de energia, passagem de material termossensível, dentre outros aí. Importante que os mesmos comportamentos aplicados na rotina de produção sejam seguidos durante o Media Film, assegurando a capacidade do processo em obter medicamentos estéreis. Obviamente, o ensaio tem que ser feito da mesma maneira que o medicamento é envasado. Você vai envasar o meio de cultura da mesma maneira que você envasa o produto, o medicamento acabado. Assim, você vai ver se o seu processo está correto, seguro, feito de maneira asséptica, né? Incubação e aceitação do teste. A incubação tem duração de 14 dias aqui, olha só. As amostras são incubadas em salas climatizadas com a temperatura controlada, ficando 7 dias sob temperatura de 25 graus e mais 7 dias de temperatura de 35 graus. Um para crescimento de fungo, um para crescimento de bactéria, né? Lembrem que 25 graus é fungo, bolor e levedura e 35, 37 graus é temperatura para crescimento bacteriano. Para definir o número de unidades contaminadas permitidas, pode ser utilizado um cálculo matemático, que é um cálculo estatístico, que é distribuição de Poisson, que leva em consideração o tamanho do lote envasado e limite de confiança de 95%. Ok? Então, uma confiança de 95%, obviamente, 5% de erro, né? Contudo, algumas empresas já adotam limite de aceitação menor do que 1. ou seja, nenhuma unidade pode estar contaminada. Essa figura, a figura acima representa uma das configurações possíveis de simulação de um processo de envase de produto em pó. O meio de cultura é acrescentado ao recipiente por meio de um bico adicional na máquina de envase. Estão vendo aqui? Então, aqui está o frasco, seria preenchido com pó, né? E aqui, nesse caso, ele vai o meio de cultura. Ok? Entenderam como funciona? Isso aqui, quem escreveu foi um analista de garantia de qualidade do laboratório Teuto. Ok? Entenderam como funciona? O teste? Ok. Alguma dúvida? Olha só, eu vou postar para vocês essas, na verdade, nas duas disciplinas hoje, tanto de controle de qualidade quanto de tecnologia farmacêutica. Nossa aula de tecnologia está marcada para oito e meia, daqui a pouco. Eu vou postar os vídeos da gravação da aula, vou postar as duas aulas de apoio ali e vou postar a atividade avaliativa também, está na data de hoje, ou hoje até amanhã eu posto a atividade avaliativa para vocês aí. Ok? É referente a esses conteúdos, nós temos mais conteúdos ainda, nossa prova é um pouco para frente ainda aí, mas eu vou postar que vocês têm até o dia 14 para entregar, não é nada muito grande, mas vocês têm um tempo aí. Tá jóia? Então, até daqui a pouco, espero vocês na aula de tecnologia daqui a 15 minutos. Tá jóia? Boa noite, até mais. Até daqui a pouco. Abraço. Tchau. Tchau.